O deputado estadual Luciano Cartacho não vai mais participar das prévias do Partido dos Trabalhadores na escolha interna do pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Ele anunciou na manhã desta segunda-feira a decisão de desistir da disputa à Prefeitura da capital. Com a saída de Luciano, o Pestê fica até agora com o nome da deputada estadual Cida Ramos para as eleições internas determinadas pelos diretórios nacional e municipal da sigla. Em nota, o parlamentar afirmou que setores do PT optaram por promover uma disputa que somente tem servido para enfraquecer o partido. Ele considerou ainda que o Partido dos Trabalhadores aqui em João Pessoa tinha chances reais de ir para o segundo turno nessa disputa com o atual prefeito que tenta a reeleição. Mas só se fosse com um candidato competitivo.